Vou encerrar a votação. Está encerrada a votação. Peço à mesa que proclame o resultado. Votaram sim 79 senadores. Não 1. Extensão 0. Está aprovada a emenda nº 46, substitutivo. Ficam prejudicados os projetos de lei complementar nº 149, 2019 e 39, 2020 e as emendas a elas apresentadas. Discussão do substitutivo em turno suplementar. Encerrada a discussão sem emendas, o substitutivo é dado como definitivamente adotado sem votação nos termos do artigo 284 do Regimento Interno. As adequações da técnica legislativa serão apostas aos autógrafos da matéria dispensada à redação final. A matéria vai à Câmara dos Deputados.